Fala galera do meu canal, eu sou a Cherry Gumbs O Prata Platina já é realidade, estou ouro 3 Já ganhei uma dentro do ouro Então se eu perder essa daqui, eu tenho até uma desculpa Pra falar que eu não vou voltar pro Prata Porque assim, já estamos no ourinho Mas ó, arruma a platina, arruma a platina Saudade da Cherry Platina? Também estou com saudade dela platina Olha o todinho lá, olha o todinho É o fluidinho Nossa, estou jogando Estou, 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 né Estou que estou Estou voando alto Os caras estão voando pelo azul Pelo azul? Ah sim Buxudinho Ai que bonitinho O cara tem coisa Está a perder Ai que bonitinho Ah Que ódio Ó, torre, tem um descendo torre pela escada Já está descendo Super Sandrão Outro está aqui na porta do azul Entrou Está onde eu estou marcando aqui Boa, pegou Vai entrar mais um ali em Super Sandrão Entrou, entrou agora Está deitado Ainda está entrando Calma, tem um está na escada Um na escada e o outro no azul Entrou, está aqui no Está atrás do pilar E o outro está na porta Atrás do pilar e na porta No azul Pegou a câmera O que é que você pega, tudinho Deitadinho aí, você pega, cara Porra, meu irmão Para você ficar caladinho E não dá na cara Não sei se tu és Mas não dá na P*** da cara Olha a minha call Por que a minha call Minha call estava ótima Só que o cara abriu Se ele fica ali gostosinho Paradinho, tic-tuc-tuc Ninguém vê Tá bom, meu querido Coloquei uma minha Virada pra mim Não, não É, vocês fizeram uma call Com o meu namorado, né Umbelíva, bu Então entra nesse Boa, moleque Que é isso, tá difícil Matar o cara ali, hein Realmente Hum, é esse ali, né Oh, impressionante, hein Aí subiu Aí é punk, né Guys Aí é punk, né Torre não tem call Uuuuh Freezer Pegaram a nômade É a nômade Freezer Ela tá na porta Ela tá marcando a porta Não dá cara Pega nas costas aqui Pega pelo buraco aqui Ai, caralho Só deu pinadeira ali Na Zofia Ali foi feio Ali foi feio Olha Tudo bem, meu amigo Ah, que jogo mentiroso, né Não 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 Põe Fleta no perfeito Ó, tem uma clay Na switch, hein Guys Na rotação Toma cuidado Tudinho tá indo pra você A Ashe aí, ó Tá abrindo Pô, não tem mais nada De câmera Matheus, tem um na varanda Desculpa, desculpa Na sua esquerda Matheus, cuidado Tá abrindo Tá abrindo Direita Tá plantando Tá plantando aí No Algum lugar porra Plantando tem coisa Não, plantou ainda Slash tá louco Defusa e oval Que vai ser No dia que tira a cover Cuidado pra não tomar Na switch Nice Não sou exagerada Tá ouvindo Tá ouvindo Em cima Ô, gostosinho Em cima, né Tá o pan Ai, pegou Será que vai pular aqui? Tô sentindo Não pulou não E ali tem pixel, né Alguns desgraçados Aparecem Tô sentindo Lá Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo E aí Funcionar o ataque clear. Detei um cara lá. Matei. Ui! Nossa, gente! É um time bom. Ó, 3x1, hein? É isso. Alguns que você gravou na live, você vai postar todos? Todos que eu tô gravando eu vou postar na live. Errou. Tô sendo carregada. Poxinha, 4x2. Tô nada. Poxa. Toranha. Tá jogando fina. Perita é o melhor jogador de larantina. O meu sotaque é muito, muito bueno. Espero que esse peruguenou. Hasta luego. Baixo. É em cima. É em cima de novo. Não, mas gente, tá muito suave agora. Tá com bastante FPS. Tem que formatar no PC. Isso é tru da tru, né? Ai, que vai ter um leque aqui. Quero colocar logo aqui a nomade. Poxa. 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 Só faz pressão. Pressão costa. Faz um rapelo, alguma coisa. Pra ficar de nomade. Nós vamos quebrar aqui na frente. Poxa. Dizem o que? A senal? Não tô entendendo. Poxa. 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 Ai, o cara tá aqui, ó. Tá aqui quem não tá? Não sei se aquilo ali era um leque. Tá atrás da beliche. Peguei beliche, era o Kidz, não era? Não, cara, porra, francamente. Tô cruzando. Calma, calma, calma. Tá aqui na esquerda. Boa, GG, gente. Boa time. Tu-tu-ru-tu-tu. Que isso? Só o quê? Ah, galerinha! Olha! Subimos! Era Zika. Mentira, era o meu computador que tava ruim. A gente jogou a primeira meia-manha a boca, que a gente não matou ninguém praticamente. Não, matamos um, matamos um. Mas as outras duas a gente jogou nice. Bom, tô finalizando todos os vídeos dessa maneira. Eu tô com o roteirista agora no canal. Manda sugestões se vocês querem ver aqui embaixo. Pra ele dar uma... Uma... Lida nos comentários. Lida nas ideias. E colocar da melhor maneira pra vocês. Quero trazer um conteúdo melhor aqui no canal pra vocês. Quero fazer um bloco na minha live que eu gravo pro canal. Então é isso, gente. Espero que tenham curtido o vídeo. Um beijo. Tchau, e fui!